Na área da acessibilidade, o programa Viver Sem Limite incentivou a adaptação de imóveis do Minha Casa Minha Vida para pessoas com deficiência. As unidades habitacionais têm um desenho arquitetônico que pode ser adaptado, como na casa de Edvaldo da Silva. O morador de Brasília tem apenas 5% da visão e desde o ano passado mudou para um apartamento do programa. Ele contou pra gente o que o imóvel traz de mais conforto e facilidade pra vida. Hoje é bom, tem adaptação, o piso é branco, as portas é largas e o banheiro já está adaptado.